As vezes te amo tanto Tanto que até me dói Às vezes te amo menos Esqueço que às vezes dói Às vezes te amo muito Às vezes te amo não São jogos de esconde-esconde Com pura e simples compulsão Às vezes te amo tanto Às vezes dói Às vezes te amo menos Esqueço que dói Às vezes te amo muito Às vezes não E assim vamos brincando Com o coração Às vezes te amo muito Tô tudo para te ver Às vezes te amo menos Esqueço um pouco de você Às vezes te amo tanto Tanto que até me dói Às vezes te amo menos Esqueço que às vezes dói Às vezes te amo tanto Às vezes dói Às vezes te amo menos Esqueço que dói Às vezes te amo muito Às vezes não E assim vamos brincando Com o coração Com o coração Vamos brincando Vamos brincando Vamos brincando Vamos brincando Enlouquecendo o coração E de amor Vamos brincando Vamos brincando Enlouquecendo o coração Rio de Janeiro, São Francisco, Salvador Não importa onde eu vou brincando Rio de Janeiro, São Francisco, Salvador Não importa onde eu vou brincando Rio de Janeiro, São Francisco, Salvador Não importa onde eu vou brincando De amor Rio de Janeiro, São Francisco, Salvador Não importa onde eu vou brincando De amor Às vezes te amo tanto Às vezes dói Às vezes te amo menos Esqueço que dói Às vezes te amo muito Às vezes não E assim vamos brincando Com o coração Eu vou brincando De amor